Em pleno inverno, seu Sérgio Frantes está com tempo para planejar quais cultivos explorar nos 13 hectares da caprichada morada no interior de Veracruz. Eu acho que a opção que eu tive há uns 5, 6 anos atrás de deixar de plantar fumo e ir para horto de crangeiros e cítricos, hoje eu vejo que os resultados estão começando a aparecer. Porque através do projeto da Copervec, da merenda escolar, então o mercado é bom, a gente consegue um preço razoável e além da parte da merenda escolar, a gente consegue abastecer o mercado local também, evitando que tenha que trazer tudo de fora. Para manter em dia todo o serviço, o produtor conta com a ajuda de dois diaristas. A esposa de Sérgio trabalha na cidade, a parceira do Colô. Pensando na qualidade de vida, já que o fumo se trabalha bastante com agrotóxicos, que é necessário, a parte da horto de crangeiros, a gente faz uma vida mais saudável, talvez. Dedicado com os cuidados das 250 galinhas, seu Sérgio diz que a lida não é problema. Faz parte da vida, a gente levantar cedo, mas fazendo uma coisa que tu gosta, cansativo, mas é gratificante. Seu João Carlos trabalha com o filho numa área de 8 hectares. Ele conta que deixou de trabalhar na fumicultura para melhorar sua qualidade de vida. A gente trabalhava com muito defensivo agrícola, venenos e adubação química. Hoje não se trabalha com nada de adubação química nessa propriedade e não se usa defensivo agrícola de tipo algum. O básico aqui em Veracruz, a produção mesmo, era o fumo. A partir que a cooperativa foi criada, começou a diversificação. Então, em 2012, era pouca a diversificação. Hoje, a gente, visitando as propriedades, a gente já vê que evoluiu bastante. Hoje, o produtor rural está feliz com a produção de morangos orgânicos. A gente está trabalhando junto com a cooperativa, que foi fundada há pouco tempo aqui no município, para, junto com a cooperativa, a prefeitura estão dando um apoio com um convênio com o CAPA, para conseguir a certificação de orgânico. Orgulhoso, diz que o segredo dos bons resultados na plantação é mérito do técnico agrícola. É gratificante, né? Porque dizem que a gente cria o filho para o mundo, ele não deixa de ser para o mundo e ainda é meu parceiro. A gente que tem filho sabe que o normal é ele estudar, distribuir currículo e trabalhar em uma empresa para ter o salário dele fixo no fim do mês. Mas diz ele, não pai, vamos tocar isso aqui, vamos plantar e distribuir um produto diferenciado. Toda a produção dos 15 mil pés de morangos abastecem os clientes fiéis. Mas a galinha dos ovos de ouro do seu João são os tomates cereja. Ele conta que vende por 16 reais o quilo. A gente entrega Santa Cruz e Veracruz, mercados, restaurantes e até assim, como orgânico agora, a gente entrega alguma coisa de casa em casa, direto para o consumidor. A cooperativa trabalha em forma de grupos dentro da cooperativa, grupo de piscicultores. A cooperativa tem um grupo de jovens, tem o grupo das agroindústrias, tem o grupo dos horticultores. Então são grupos que trabalham por si, mas que são associados à cooperativa. Então a cooperativa dá o apoio que eles necessitam. Na parte de vendas, a cooperativa fornece a nota eletrônica, que os produtores não podem ter. Eles entregam com o modelo 15 para a cooperativa. E a cooperativa passa com nota eletrônica para os mercados, para os órgãos governamentais, que é o PAA, o PNAE. Como nem todos os produtores dispõem de técnico particular como o João Carlos, a Copervec fez uma parceria. E a prefeitura nos cedeu um técnico agrícola que ele faz a parte de campo para a cooperativa. Ele faz a organização da produção, organiza os produtores, organiza a parte de venda. Então a prefeitura também dá um apoio para a cooperativa e a cooperativa repassa os associados. Os dados do levantamento anual da Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, apontam que na safra 2005-2006, o tabaco contribuía com 73% das propriedades dos fumicultores. A produção animal com 16% e a vegetal com 11%. Em 2013-2014, a participação do tabaco baixou para 53%, enquanto a produção animal aumentou para 26% e a agrícola para 21%. Nós entendemos como sustentabilidade numa propriedade, o produtor não pode estar dependendo de uma única cultura, porque ele corre o risco de essa única cultura falhar ou por problemas climáticos ou se não por questões de preço. Esse ano, por exemplo, nós tivemos sérios problemas com preço de fumo. O beneficiamento de alguns produtos agrega valor na hora da venda e, segundo o presidente, é garantia de qualidade e validade. Inclusive é um projeto do próprio governo federal, a agroindústria familiar, ele pode vender, quem compra as escolas, presídios, no mínimo 30% deve ser da agroindústria familiar. Então, isso ali é muito importante e estimula a produção de outras culturas na pequena propriedade. João Carlos, um dos produtores que visitamos, fala que não tem dinheiro que pague ver a produção aumentar e a saúde melhorar. Só com as couves, ele ganha R$ 1,00 a cada 10 folhas do molho. Diz que jamais ganharia perto disso com 10 folhas de fumo. E seu Sérgio começou com os investimentos. Para garantir a colheita de algumas folhosas, como alface, rúcula e temperinho, e deliciosos morangos, apostou na compra da estufa. Indo para a diversificação, a gente tem que partir para a parte da plasticultura também, porque não pode depender só do tempo favorável, porque o tempo nem sempre é favorável. Às vezes chove demais, às vezes o solo é quente demais, então a gente tem que se adaptar a esse clima também. A gente tem que se adaptar a esse clima também, né?